Oito horas, quinze minutos, chegando aqui no blog Alambos Alves, muito boa noite pra você, seja novo, vocês e todas, muito bem-vindos, doar pra você a partir de agora, mais uma live, desta vez é com o subtenente Paulo Sérgio, que hoje candidato a prefeito do município de Cachoeiro de Itapemirim. Muito boa noite, subtenente Paulo Sérgio, seja bem-vindo. Alain, muito boa noite, a honra é minha, muito obrigado por você abrir esse espaço pra mim aqui, muito obrigado, valeu. Muito bom. Candidato, você que é do município de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do Espírito Santo, é candidato pelo PDT, é isso? PTB. PTB, isso, perdão, PTB, candidato de um partido de direita do município de Cachoeiro de Itapemirim. Exatamente. Tá certo. Antes de mais nada, quero desde já agradecer o público de casa chegando aqui na nossa live pra acompanhar a FFSA que está sendo transmitida em tempo real pelo Facebook, YouTube e Instagram do blog Alambos Alves. E a primeira pergunta que a gente faz ao candidato nesta noite, subtenente Paulo Sérgio, é quem é o subtenente Paulo Sérgio? Olha, eu sou filho de Cachoeiro, eu tenho 50 anos de idade, vou fazer 30 anos de PM no dia 9, agora, no próximo dia 9. Eu passei em três concursos na Polícia Militar, eu fiz quatro cursos dentro da PM, eu tenho cerca de 500 horas de capacitação e, mais importante, eu sou de uma família humilde, eu trabalhei limpando o curral, roçando pasto, eu fui borracheiro, né, e hoje eu tô aqui, né, encarando esse desafio aí de ser candidato prefeito de Cachoeiro. Muito bom. Subtenente, hoje, o atual cenário político muito difícil, desacreditado, até por algumas pessoas que já mancharam a imagem da política do nosso país, mas a sua luta é diferente, a sua luta é pela família, a sua luta é para defender a família de bem, a família brasileira, e hoje nós fazemos a seguinte pergunta, nessa nossa primeira live, qual a sua visão política do município de Cachoeiro, de Itapemirim? Olha só, eu nunca fui político, né, eu não sou político, nunca fui envolvido com a política, né, as minhas questões, elas eram internas dentro da minha instituição, mas eu vejo, né, nesse breve momento que eu comecei a andar aqui dentro da política, que é uma coisa realmente perversa, a política, ela tem que ser renovada e ela tem que seguir agora um ideal de reconstrução, de renovação, porque aquilo tudo que a gente pensa da política é verdade, a política, ela é cruel, né? Muito bem, candidato, uma outra pergunta que nós temos aqui, você hoje é consciente da responsabilidade do candidato, aliás, de um prefeito no município de Cachoeiro, de Itapemirim? Sim, sou, muito consciente, né, então, se nós chegarmos lá, se Deus permitir que a gente chegue lá, né, essa consciência que eu tenho, né, do meu ponto de vista, eu vou levar para dentro da prefeitura e eu vou executar exatamente aquilo que a sociedade de bem espera de um prefeito, aquilo que um prefeito tem que fazer pelo bem da cidade, pelo bem dos munícipes, né, eu vou usar uma frase aí já batida, que o prefeito, ele não é, né, o rei da cidade, mas ele é empregado do povo, e é isso que eu vejo dessa forma, o prefeito, ele tem que trabalhar para o povo, ele é empregado dos munícipes. Muito bem. Paulo Sérgio, hoje, quais são os seus planos de governo para o município de Cachoeiro, de Itapemirim? Olha só, a minha principal bandeira vai ser a saúde. Eu pretendo reformular secretarias da prefeitura, eu pretendo não utilizar imóveis alugados, eu pretendo mensurar o tamanho ideal da prefeitura, posteriormente a gente abrir um concurso público, não é, e reduzir frota. Todas sobras e economias eu vou mandar para a Secretaria de Saúde, e eu quero que a Secretaria de Saúde compre consultas, exames e cirurgias. Eu quero que a população seja atendida e não precise ficar por aí reclamando, chorando, correndo atrás, ou morrendo, ou tendo sequelas. Eu quero que o sistema de saúde em Cachoeiro funcione perfeitamente. Muito bem. Subtenente, nós temos aqui a nossa live, a internet de retorno, que joga o sinal para a live, para YouTube, para Facebook, ela travou. Nós vamos ter que voltar a nossa live todinha do início. A internet, ela travou, não, ela caiu. Só ficou aqui mais para mim, para você, que eu uso dois Wi-Fi, um por computador e um outro por celular. Então, como o computador e a internet travou, nós vamos ter que reiniciar a live todinha do início. Vamos ver se ele vai ser continuo para a gente voltar. Então, queda geral de internet. O link continua, porque nós estamos conectados, o meu telefone está pelo Wi-Fi também, mas não usou os corteadores. A internet para o computador é a travou geral aqui. Por isso, nós vamos reiniciar a live do início. A live já estava alcançando já. Nós tínhamos 112 pessoas no Face, nós tínhamos conectado no YouTube 217 pessoas, caiu tudo. Aí, já voltou a internet para o computador. Nós vamos ter que voltar tudo de novo. Vamos ver se o computador, ele abre as páginas de onde parou. Não vai abrir. Já sinalizou que ele vai voltar tudo de novo. Facebook. Um arte. Tentar reconectar ela. Se ela reconectar, seria muito bom. Olha, voltou. A live voltou. O lado bom, a live, o computador caiu a conexão e a live voltou. Nós já estamos no Facebook. Então, a live não caiu, a live continua. Então, o lado bom da conexão aqui. Então, nós vamos retomar a live. Só vamos retornar a pergunta, as perguntas. Mas a live não caiu, a live continua no Facebook, só teve mesmo a queda do sinal. Depois, para o vídeo ficar preto, nós vamos reeditar ele. Quem for acompanhar esse vídeo mais tarde, acompanhar desde o início, com o pretinho, com o pretinho. Então, vamos voltar aqui, então? Senhoras e senhores, boa noite a vocês chegando aqui no YouTube e também no Facebook do Broga Lama Salves. Estamos ao vivo hoje com o subtenente Paulo Sérgio, participando aqui da live do Broga Lama Salves. E, antes de tudo, nós abrimos a nossa enquete de hoje com o nosso candidato, a qual fala com a gente do município de Cachoeiro de Itapemirim. O subtenente Paulo Sérgio, seja muito bem-vindo, subtenente. Alain, muito boa noite. Eu agradeço a você e ao seu público aí, tá? Por vocês me darem essa oportunidade de eu poder mostrar as minhas intenções para concorrer à Prefeitura de Cachoeiro. Obrigado. Então, vamos lá. Retomando aqui a nossa live, então vamos fazer a pergunta. Quem é o subtenente Paulo Sérgio e de qual partido? Eu vou concorrer pelo PTB, né? Eu sou cachoeirense, eu tenho 50 anos de idade, eu completo 30 anos de polícia militar no dia 9 do mês que vem. Eu sou graduado, pós-graduado, eu fiz três concursos na polícia militar, fiz quatro cursos, eu tenho 500 horas, cerca de 500 horas de capacitação. Mas eu tenho uma história de vida muito simples. Eu trabalhei limpando curral, eu rocei pasto, eu fui ajudante de cerâmica, eu fui borracheiro. E hoje eu sou candidato a prefeito de Cachoeiro. Então, a minha história de vida faz eu seguir certos caminhos de retidão. Eu pretendo levar tudo o que aconteceu comigo, todo o caráter que foi forjado em mim para dentro da Prefeitura. Muito bom. Candidato, hoje você concorre ao cargo de prefeito do município de Cachoeiro e a pergunta é, qual a sua principal proposta para o seu plano de governo no município de Cachoeiro de Itapemirim? A minha principal bandeira, frente à Prefeitura, vai ser saúde. Eu pretendo diminuir o tamanho da Prefeitura, não usar imóveis alugados, não ter excesso de servidores comissionados, é reduzir frota. E toda essa economia que a gente conseguir, a gente mandar para a Secretaria de Saúde. Para que a Secretaria de Saúde compre consultas, exames e cirurgias. Eu não quero que nenhum munícipe de Cachoeiro morra ou que fique com sequela por falta de atendimento. Então, a minha prioridade, frente à Prefeitura, vai ser essa. Se eu conseguir fazer isso aí, eu já vou me sentir realizado. Muito bom. Em seu plano de governo, existe algum programa para ouvir a população cachoeirense que tanto reclama hoje na falta de comunicação com o atual gestor? Olha só, eu vou levar para dentro da Prefeitura a cultura que eu vivo. E a PM funciona de portas abertas. Então, se eu chegar na Prefeitura, no dia que eu estiver dentro do prédio da Prefeitura, qualquer pessoa vai poder chegar lá e conversar comigo. Se eu precisar fazer alguma coisa que eu não possa receber a população, eu vou para outro lugar. Mas eu estando presente ali, eu vou receber todo mundo. E eu espero que a população de Cachoeiro, com o nosso mandato, ela não tenha necessidade de ficar procurando o prefeito para chorar nada. Porque eu quero fazer a Prefeitura funcionar perfeitamente. Eu vou querer receber todo mundo lá na Prefeitura para me dar um abraço e tomar um café comigo. Mas para reclamar de serviços públicos, eu vou fazer de tudo para que isso não aconteça. Isso é muito bom, essa interatividade no qual o senhor planeja como prefeito. Seguindo ainda nesta mesma linha, nós perguntamos o seguinte. Aproximar a população do Executivo faz o município avançar ou faz o município retroceder? Olha, eu acredito que hoje em dia, com essa modernidade, a população tem que estar constantemente próxima de todos os serviços públicos e das autoridades. A população tem que ser ouvida, porque o serviço ali é voltado para ela. Se a gente não entregar um serviço de qualidade, o que vai ser do serviço? O serviço vai acabar. Então, a população tem que ser ouvida constantemente. O feedback tem que ser, tem que ser ouvido e tem que ter um feedback positivo da população para com o serviço público. Muito bem. O senhor já levantou a bandeira como candidato. Caso seja eleito, a sua principal bandeira vai ser na saúde. Quais seriam as metas para a melhoria da saúde do cachoeirense se o subtenente Paulo Sérgio fosse eleito a prefeito do município? Olha bem, o que eu quero fazer? Eu andei conversando com médicos e eles me falaram, na verdade, a obrigação do município é o atendimento básico, mas eu quero entrar em outra seara. Eu conversei com o médico e ele falou para mim o seguinte, que nos postos de atendimento, as pessoas que vão lá são sempre as mesmas, constantemente as mesmas, porque eles não conseguem resolver o problema desse paciente. A pessoa chega lá com a dor, muitas vezes eles olham a condição social dessa pessoa, aí não vai passar um medicamento caro, não vai passar um exame complexo, porque eles sabem que a pessoa não vai conseguir fazer. Então eles passam um pariativo e a pessoa vai e volta. O que eu quero fazer? Eu quero que a pessoa chegue no pronto atendimento e se reclamar de uma dor, o médico vai mandar ela fazer uma ressonância, fazer o exame lá, que nem julgar necessário. A pessoa vai sair do consultório e no balcão, o balcão vai agendar na rede particular de cachoeiro, esse exame. Aí essa pessoa vai lá, vai fazer o exame e vai retornar, vai consultar de novo. Se o médico falar, não, isso aqui é caso de cirurgia, vai sair e vai operar. Então eu quero que o problema do paciente seja resolvido, que ele vá, que ele procure o atendimento municipal de saúde e ele vai ser atendido. E nós vamos estipular a coisa da seguinte forma, nós vamos pagar a mesma tabela da ANS. Eu pretendo credenciar todos os médicos de cachoeiro e vai funcionar tipo um plano de saúde. Então essa economia que a gente vai jogar na Secretaria de Saúde, a prioridade vai ser a vida. É lógico que coisas mais graves vão ser atendidas primeiro, mas eu quero que ela funcione assim. Eu quero que o munícipe de cachoeiro, ele seja atendido nos nossos postos de saúde, sem lembrar que existe o prefeito, sem precisar chorar atrás de um vereador, sem precisar a favores políticos. Eu quero que o sistema funcione perfeitamente. Subtenente, em seu plano de governo, existe a ampliação de postos de saúde no município e distritos de Cachoeiro de Tapemirim? Olha, eu só pensei em um, até agora. É no distrito de Itaoca. A gente coloca médicos lá 24 horas, porque tem uma região muito grande ali, e Itaoca iria concentrar esse atendimento nos distritos limítrofes. Então, a gente poderia concentrar, porque eu trago uma proposta de redução de máquina. Então, nós vamos otimizar e vamos trabalhar muito bem com a nossa máquina. Então, o único local que eu pensei, o único distrito que eu pensei foi Itaoca. Porque ele pode, realmente, se a gente partir, vamos colocar um atendimento de 24 horas em cada distrito? Isso é mentira. O município não vai conseguir fazer isso. Mas a gente tem, nós temos pronto atendimento em dois locais aqui em Cachoeiro. Se a gente colocar um no distrito que concentra ali uma região grande, a gente já vai conseguir atender uma grande parte da população. As ofertas de cirurgias eletivas e exames em seu governo tem proposta para aumentar ainda mais essa oferta para a população? Sim, olha só, tudo. O meu projeto é o seguinte, nós vamos dar destinação específica ao orçamento e vamos gastar bem o orçamento. E todas as sobras e economias, nós vamos mandar para a Secretaria de Saúde. Então, tudo que puder ser atendido na própria rede municipal vai ser. E aquilo que não puder, nós vamos comprar consultas, exames e cirurgias na nossa própria rede particular em Cachoeiro. Qual vai ser o limite? O limite vai ser o nosso orçamento. Então, eu pretendo assim, a gente resolvendo o problema do paciente, com certeza, com o tempo, a demanda vai diminuir. Certo. Mais médicos. Tem essa proposta de mais médicos em seu governo? Não, não pensei nisso. Eu estou sendo bem objetivo, bem prático. Eu tenho um programa para trabalhar com o orçamento de Cachoeiro. Então, se o governo federal mandar e der o subsídio para isso, nós vamos ter. Mas a minha ideia é fazer o município funcionar com o nosso orçamento, sem contar com o dinheiro federal ou dinheiro do Estado. Eu quero que o orçamento de Cachoeiro, tudo que é obrigação do município, caiba dentro do nosso orçamento. Obras. O seu governo pretende realizar ainda obras dentro da sede do município de Cachoeiro, da Pemirim? A impressão que eu tenho de Cachoeiro é que as coisas não funcionam bem. Então, eu quero fazer a prefeitura funcionar, que qualquer coisa que você procure da prefeitura, você seja bem atendido. E, como eu falei, nós vamos dar a destinação específica ao orçamento. Eu quero, com o tempo, a gente comece a asfaltar as estradas rurais, consertar as pontes, porque ali em São Vicente a ponte está caída até hoje, nada foi feito. E o asfalto de Cachoeiro é uma vergonha. Então, o Cachoeiro precisa urgentemente refazer o asfalto de Cachoeiro. Mas eu sei que é uma coisa que não pode ser feita ano que vem. É uma coisa que vai demorar um pouco. Mas, se nós dermos a destinação específica ao orçamento, isso vai acontecer. Eu não tenho ideia de quantos milhões de reais entram em Cachoeiro por conta do IPVA. Mas, se a gente der a destinação específica, parar de usar o IPVA para outras coisas e começar a fazer asfalto, com certeza, nós vamos reasfaltar Cachoeiro. Hoje, eu vejo como urgente isso daí, que as ruas de Cachoeiro é buraco puro, é uma vergonha. E uma grande obra, assim, eu não penso, não, porque Cachoeiro tem muita coisa para se fazer. Hoje, Cachoeiro está sofrendo com a guerra fiscal com municípios em volta de Cachoeiro. Como a prefeitura de Cachoeiro é muito pesada, Cachoeiro não consegue entrar nessa guerra fiscal. Cachoeiro, hoje, está virando uma cidade dormitória. Eu conheço várias pessoas que moram em Cachoeiro e trabalham em Kennedy, trabalham em Itapemirim, trabalham em Marataís, trabalham em Atílio Viváqua. Olha que situação, né? A cabeça do seu estado virando cidade dormitória. Candidato, hoje, os buracos, e é alvo de muita reclamação em Cachoeiro e Itapemirim, em seu ponto de visão política, você vê que esses buracos é por conta dos recursos não terem sido aplicados nos lugares certos? Sim, com certeza. Existe um orçamento para tudo. Onde esse orçamento está indo? Nós olhamos hoje e vemos uma reclamação, inclusive de próprios funcionários da prefeitura, de que a prefeitura é muito inchada. Então, se a prefeitura for uma prefeitura pesada, inchada, ela não vai ter dinheiro para outras coisas, para outras demandas. Outros serviços ali, eles não vão ser realizados. Uma prefeitura com a máquina super inchada. Uma prefeitura que tem imóveis alugados, que tem uma frota grande, que tem excesso de servidores, ela não vai conseguir fazer asfalto, ela não vai conseguir dar um atendimento de saúde, ela não vai conseguir entrar numa guerra fiscal com outros municípios, não. Muito bem. Candidato, ainda sobre a questão de obras e realização de obras no município, estradas vicinais. Qual o seu ponto de vista hoje para resolver as estradas vicinais de acesso ao município de Cachoeira de Itapemirinto? Olha, eu... Essa duplicação aqui da 482, eu achei que foi boa. E, sinceramente, eu não vejo, assim, uma... Por conta do trânsito de caminhões, nós teríamos que entrar, mexer dentro da cidade, reorganizar o trânsito dentro da cidade. Porque o acesso à cidade, eu acho que não está tão ruim, não. Mas dentro de Cachoeira, o trânsito precisa ser organizado, porque em alguns momentos ali é quase impossível você transitar. Você perde um tempo muito grande para andar a uma distância curta. Então, nós precisamos reorganizar o trânsito de Cachoeira, né, para que ele flua melhor. Mas com relação às estradas, eu não vejo, assim, a duplicação... Eu vi muito bem aqui a duplicação da 482, né, e as chegadas de Cachoeira, eu acho que elas estão boas. Eu vejo que a gente precisa reorganizar dentro. Muito bem. Candidato, o município de Cachoeira de Itapemirinto vem registrando uma onda crescente de violência, justamente agora no período de pandemia do novo coronavírus, onde o isolamento social fez que com essa violência aumentasse muito no município de Cachoeira e também o tráfico de drogas. Como o senhor subtenente, vindo candidato a prefeito para lutar pelo município por melhorias, como sanar esse tráfico que hoje assola o município? Como resolver essa situação entre a comunidade, a sociedade e os órgãos de segurança do município? Alain, a violência existe por causa da impunidade. Então, hoje em dia, a justiça passa a mão na cabeça do vagabundo, o vagabundo não acontece nada com ele e a atividade policial está virando atividade criminosa. Então, existem duas modalidades de segurança pública, que é a prevenção e a repressão. A repressão é feita pela PC, pela PF, PRF, pela PM e o município vai entrar, nós vamos entrar na prevenção, vamos trabalhar muito a parte preventiva. Eu vou ativar nos distritos, postos policiais, que antigamente eram chamados de saque aqui em Cachoeira com efetivo da Guarda Municipal. Os antigos saques que funcionavam no centro da cidade eu pretendo ativar também. E, com isso aí, nós vamos ocupar espaço. Então, segurança, polícia, guarda municipal e vagabundo não conseguem ocupar o mesmo espaço. Onde o município ocupar ali, você já vai reduzir a ação de traficantes. Mas, com relação a essa repressão aí, o município não consegue fazer muita coisa, não. Então, ocupando espaço, a gente vai conseguir trazer segurança para os bairros, mas a questão ali do acerto de conta entre traficantes, se a justiça não tiver uma mão pesada e botar esse pessoal que é preso largar na cadeia, isso vai continuar acontecendo. Porque você prende um traficante hoje, amanhã ele é solto, ele vai voltar onde que ele estava, vai arrumar uma arma de fogo e vai matar o desafeto dele. Então, a gente está aí enxugando gelo nessa questão aí da violência. Nesse ponto aí, então, essa é a proposta que eu tenho. É o município ocupar espaço para a gente fazer prevenção. E eu tenho a proposta também que nós vamos reduzir. Nós temos cerca de 60 assaltos à mão armada por mês em Cachoeiro. Então, eu tenho a proposta da gente criar uma patrulha para abordar somente suspeitos em moto. Eu não quero que aborte cidadão de bem, mulher sozinha, homem, não. Vai ser vagabundo montado em moto. A PM conhece, sabe quem são. A guarda municipal também conhece. Todo mundo já sentiu um frio na espinha quando viu dois homens, dois vagabundos de moto se aproximando. E é esse pessoal que a gente vai abordar. Então, o que nós vamos encontrar nessas abordagens? Moto roubada, arma de fogo, droga, pessoas com uma idade de prisão em aberto. Mas se a gente não achar nada disso, e nós encontrarmos ali alguma irregularidade na moto, nós vamos guinchar. Por quê? Os assaltos hoje são praticados. A moto é a ferramenta de fuga. Então, nós vamos conseguir inibir o assalto. Então, essa é uma das propostas que eu tenho para a segurança. Mas eu tenho certeza que nós podemos, o município pode agir muito na parte preventiva. A parte repressiva, o Estado tem que fazer a parte dele. E a justiça tem que condenar e manter esses criminosos presos. Muito bem. Ainda sobre a questão de segurança, candidato, nós temos aqui a pergunta sobre tráfico de drogas com menores nas comunidades de Cachoeira e Itapemirim. O executivo, através do subtenente Paulo Sérgio, pretende combater esse índice do tráfico de drogas com menores? Olha só, é o que eu estou falando. A parte de segurança pública, repressão, é feita pelo Estado e o município vai entrar fazendo prevenção. Onde o município ocupar ali, já não vai haver tráfico de droga. E o que eu vou fazer? Eu vou cobrar resultado das autoridades policiais. E cobrar resultado também. Nós vamos ter que fazer um trabalho em cima da justiça e cobrar resultado. Mas só que a justiça hoje, ela segue as nossas leis frouxas do nosso país. Então, é como eu falei desde o começo, enxugar gelo. Se não tiver ninguém aí com peito para poder mudar as leis brasileiras, a coisa só vai piorar. Porque o vagabundo não fica preso. O vagabundo se prende ali hoje, amanhã ele é solto com audiência de custódia e volta lá para o mesmo local. Sim. Muito bom. Candidato, vamos seguir aqui com a nossa linha de perguntas. Vamos falar sobre saneamento básico. Também é um outro problema que vem sendo algo de muitas reclamações nas redes sociais. Como sanar esse problema do saneamento do esgotamento da cidade? Olha bem, eu creio, eu não tenho certeza, mas eu creio que quando o SAI de Cachoeira foi privatizado, a empresa que comprou, ela tinha obrigações para com o município. Então, na minha proposta de governo, está lá. A gente fazer uma auditoria na prefeitura. E nós vamos revisar todos os contratos e convênios. E nós vamos ver se aquilo que foi tratado com a atual empresa que fornece água em Cachoeiro e que cuida e cobra caro do nosso esgoto, está sendo cumprido. Se não estiver sendo cumprido, aí nós vamos ver quais as providências legais que nós podemos adotar contra essa empresa. Porque eu sei que a gente paga uma taxa caríssima de esgoto aqui em Cachoeiro e nada é feito, como você falou, bem falou. Inclusive, a gente tem até notícias aí de esgoto cru jogado dentro do rio Itapimirim que está morrendo. Então, precisa realmente de quê? O serviço foi terceirizado. Pegar e olhar se o que está ali naquele contrato está sendo cumprido e cobrar o cumprimento daquilo. Inclusive, com ações do Ministério Público. Muito bem. Meio ambiente. o alto índice de queimadas no município de Cachoeiro e Itapimirim vem também sendo alvo de grande reclamação pela rede social por parte dos moradores. Como combater essa queimada que vem assolando a vegetação a cada dia mais no município de Cachoeiro? É, olha, realmente é um fenômeno que a gente vê no mundo inteiro. Austrália, Estados Unidos, o Cerrado, lá Goiás, isso acontece muito. E eu não sei a lei ambiental lá, qual a punição, mas descobrir quem foi e que fez é muito difícil. Mas com relação ao meio ambiente, eu tenho uma preocupação muito grande com o Itapimirim. O Itapimirim está morrendo. O Itapimirim tem dois problemas graves. O primeiro é a seca. E agora, quando deu essa enchente, nós vimos que ele pode destruir a cidade de Cachoeiro. e os dois problemas, eles têm uma solução só, que é o reflorestamento das cabeceiras e a construção de caixas secas. Mas aí nós vamos ter que fazer um trabalho liderando os municípios da bacia do Rio Itapimirim para quê? Para a gente fazer nas cabeceiras do Rio Itapimirim o reflorestamento e fazer caixa seca. E de onde nós vamos tirar recursos para isso aí? Todas as empresas que degradam o meio ambiente, elas têm que fazer compensações. Existem multas, existe um monte de coisa. As empresas que tiram água do rio, elas têm que compensar também. Então, eu acredito que recurso para isso existe. Para a gente iniciar um trabalho para quê? se a gente conseguir reflorestar a cabeceira do Rio Itapimirim e construir caixa seca, quando tiver uma chuva muito forte, essa chuva vai ser retida e ela vai sair para o lençol freático e vai sair nas nascentes. E o nível do Rio Itapimirim vai ficar constante. Mas com relação às queimadas, voltando ao assunto inicial, os autores deveriam ser punidos. Mas como descobrir quem são os autores se a população não denunciar? Sim, verdade. E a Prefeitura pretende criar um canal direto para que haja esses tipos de denúncias de crimes ambientais, de queimadas e outros? Olha só, eu trabalho no Ciodes, em Cachoeiro, e lá a gente recebe todo tipo de denúncia. Não há necessidade mais de criar um novo serviço. A questão é punir quem faz isso. A pessoa que coloca fogo, que chega num pasto cego desse aí e taca fogo. É localizar, é identificar quem está fazendo essa queimada. Porque o canal de denúncia já existe. Muito bem. Nós vamos aqui abordar outro tema agora sobre educação. De Cachoeiro, Tapemirim, estamos no momento atual da pandemia, com as aulas estão suspensas. Mas antes da suspensão das aulas, a atual gestão de 2017 em diante, até o pesado momento de setembro de 2020, teve picos negativos no índice de analisações do IDEB em relação à educação do município. Como recuperar essa educação nos altos índices na avaliação do IDEB em relação às notas de Cachoeiro, Tapemirim? Olha só, eu tenho um projeto para criar um colégio militar onde funciona a sede da prefeitura hoje em Cachoeiro. Mas como criar um colégio militar? Nós vamos ter que mandar uma equipe nossa onde funcionam os colégios militares para ver como eles funcionam. E de lá, quando nós trouxermos o conhecimento, o know-how, eu pretendo colocar isso em toda a rede municipal. E eu acredito que, por que o ensino no colégio militar ele é forte? Porque é cobrado a grade curricular, é cobrado o desempenho do aluno. Então, isso nós vamos colocar em toda a rede, desde o começo. Esse colégio que eu quero construir vai ser um colégio de ensino médio. Mas não vou transformar toda a rede municipal em colégios militares. Nós teremos um só. A minha ideia é construir um só de ensino médio. Mas a disciplina e a cobrança nós vamos colocar em toda a rede. Então, eu espero com isso a gente alcançar melhores índices de aprovação. Muito bem. Vamos falar de outro tema aqui em relação a Cachoeira e Itapemirim. Corrupção. Como combater a corrupção que existe hoje no legislativo e no executivo? É claro. Você disputa o cargo de prefeito do município de Cachoeira e Itapemirim. Mas como combater hoje a corrupção ativa que exige na sede da prefeitura do município? Rapaz, olha só. Eu trago uma proposta de auditar a prefeitura. Eu trago uma proposta de mudar a relação do prefeito com a Câmara de Vereadores. Eu não vou tratar obras com vereadores. Eu vou tratar obras com os presidentes de associação de moradores. Eu quero que os vereadores me fiscalizem constantemente e na hora que nós fizermos a nossa auditoria nós vamos ver o que tem realmente de errado dentro da prefeitura. E eu vou também colocar uma auditoria constante dentro da minha própria administração. Eu garanto para você que eu não vou roubar e não vou deixar ninguém roubar, não vou deixar ninguém utilizar indevidamente materiais da prefeitura, veículos da prefeitura, favores da prefeitura. Estou pegando leve, não estou falando de contratos nem nada desse tipo, não. Estou falando do... É lógico, nós vamos fazer tudo. Nós vamos fazer uma administração muito séria, muito rigorosa. Então, nós vamos auditar constantemente a prefeitura mesmo na minha gestão. Porque é um costume dentro da minha instituição, isso. Então, eu vou levar isso, essa prática que eu convivo lá para dentro. Então, nós vamos auditar a prefeitura, vamos pegar ali qualquer possível irregularidade e depois, na minha gestão, a gente vai fazer isso aí também. Vamos ter um portal de transparência constante mostrando para os munícipes de Cachoeira o que a prefeitura é, o que ela tem e vamos acabar com o desperdício que em conversa com os servidores eles falaram que o desperdício é grande. Então, nós vamos trabalhar tudo isso daí. E eu tenho certeza que quando você dá o exemplo, quando você age com firmeza, não existe corrupção. Rois, o município de Cachoeira e Itapemirim recebe hoje altos índices de repasses de rois. Esse rois ele vem usado como cumprimento para completar a folha salarial dos servidores do executivo do município de Cachoeira e Itapemirim. Você pretende manter a utilização do repasse dos rois para complementar a folha salarial da prefeitura ou pretende aplicar em outras secretarias mais urgentes? Olha bem, como eu falei desde o início, eu quero dar a destinação específica aos recursos. Então, o recurso que vem com uma finalidade, ele vai ser utilizado para aquela finalidade. A sobra dele e a economia que a gente conseguir com ele, eu pretendo mandar para a Secretaria de Saúde. E é por isso que eu falei desde o começo que nós temos que mensurar o tamanho ideal da prefeitura. Então, o lugar onde que tiver que precisar de dois mil professores não vai ter dois mil e cem, terão dois mil. se precisar ter duzentos guardas municipais serão duzentos guardas municipais. Ah, tem que ter mil enfermeiros e serão mil enfermeiros. Onde couber dez, não vai ter onze. Então, com isso aí a gente vai chegar no número ideal de servidores. E eu acredito que dinheiro de IPVA, dinheiro de royalties, outras receitas que vêm para o município não serão gastas com folha de pagamento. Esse é o meu programa, é o que eu espero fazer. Esse dinheiro sobrando ali, a hora que a gente vai ter asfalto, nós vamos ter muro de arrimo, nós vamos ter, vamos poder entrar na guerra fiscal com os nossos vizinhos aqui que estão dando insensão de tributos municipais e estão atraindo as empresas de cachoeira para lá. Então, a administração municipal tem que ser agressiva. Ela não pode consumir tudo que ela recebe com salários de servidores. e o problema é, não são servidores, os servidores que trabalham é justo você pagar agora cargos comissionados, porque o que consome isso aí são os cargos comissionados que eu pretendo reduzir ao máximo. Muito bem. Como será a sua relação com os empresários do município de Cachoeira da Pemirina? Olha, eu pretendo facilitar a vida dos empresários, dos novos empresários, eu pretendo dar subsídios municipais, desconto de isenção de tributos municipais para abertura de novas empresas, eu pretendo realmente entrar na guerra fiscal com os nossos vizinhos aqui que estão tomando essas nossas empresas. Eu pretendo transformar Cachoeira num paraíso para se trabalhar. E vamos também convidar empresas de fora do Estado para se instalar em Cachoeira. Então, eu pretendo ter uma relação muito tranquila, muito boa. Existe em Cachoeira uma reclamação muito grande com relação à taxa de publicidade das placas, das lojas. Eu vou rever isso aí e pretendo acabar com esse imposto. Então, eu quero transformar Cachoeira num município fácil para as pessoas que querem trabalhar. Pretendo legalizar o transporte alternativo, o pessoal que trabalha com Uber, mototaxistas, porque nós temos uma deficiência de transporte, uma reclamação muito grande com o transporte municipal. Então, eu pretendo facilitar a vida de todos que querem trabalhar, das grandes empresas até a pessoa que lava carro na rua com balde. Eu pretendo que todo mundo trabalhe em paz, a prefeitura vai ser parceira, ninguém vai precisar trabalhar fugindo da prefeitura. Muito bem, sobre a agricultura, como você pretende ter a sua relação com o agricultor do município de cachoeiro, de Itapemir. Da mesma forma, o agricultor é um trabalhador, o negócio dele lá do campo, é uma empresa, ele gera emprego, ele gera renda e eu pretendo facilitar a vida deles. Eu pretendo, já é junta, mas unir o orçamento da Secretaria de Agricultura e Interior e a gente já começar já no primeiro semestre a fazer um trabalho de melhoria das estradas rurais, construção de pontes, recuperação de pontes, e o asfaltamento. Eu pretendo dar para o produtor rural assessoria de veterinário e de agrônomos. Agrônomo e veterinário, eu pretendo ajudá-los na sua produção. Enchente foi um motivo que deixou o cachoeirense triste no ano de 2020, em qual o município registrou uma das piores enchentes da história. Hoje, na gestão de subtenente Paulo Sérgio, caso seja eleito, existe um plano junto à defesa civil para que se crie um sistema de alertas de enchente, de chuvas fortes em áreas de alagamento? Olha só, a chuva que cai em cachoeiro não alaga cachoeiro. A chuva que cai em cachoeiro causa transtornos e destruição ali na Nova Brasília e ali perto daquela pracinha da Unimed. então as chuvas que alagam cachoeiro elas vêm da cabeceira do rio. Então, se a gente fizer esse trabalho ambiental que eu falei, nós não vamos passar mais por essas enchentes, mas é um trabalho a longo prazo. Então, na minha proposta de gestão ali no meu plano de governo, eu crio a Secretaria de Defesa Social. Essa secretaria, dentro dela vai ter a Guarda Municipal, o Trânsito, vai ter o Conselho Tutelar e vai ter a Defesa Civil. Eu já conversei com o nosso futuro secretário de Defesa Civil para criar um plano para isso, um plano de ação junto com todos os servidores municipais, igual acontece naqueles filmes dos Estados Unidos, para todo mundo e vamos treinar para uma tragédia. E, se acontecer, o chefe da Defesa Civil ele vai agir com autoridade sobre todos os servidores e todo o sistema da Prefeitura para poder atender essa tragédia. Porque nós vimos agora aqui em Cachoeiro, quando aconteceu, nem barcos tinham. muitas pessoas foram salvas por pescadores. Então, eu pretendo ter a Defesa Civil funcionando com barcos, com todo atendimento e tendo ali com treinamentos para qualquer emergência. Mas eu espero que o nosso trabalho ambiental, o Cachoeiro, não volte a passar por enchentes. Muito bem. Hoje, outra reclamação que no cotidiano, nas redes sociais, é a assistência social do município. Algumas pessoas são atendidas e outras não. Isso vem gerando muitas reclamações e desgastes para as boas gestões. Você pretende levar essa assistência social para aproximar ainda mais daqueles realmente necessitados de assistência do município? A melhor assistência social que existe é emprego. Como eu falei desde o começo, eu vou fazer um trabalho para legalizar todo mundo que trabalha, que produz. Ninguém vai trabalhar escondido. A Prefeitura vai dar isenção de tributos municipais para a abertura de novos negócios. Esses novos negócios vão gerar emprego e nós vamos convidar empresas para vir para Cachoeiro. Vou fazer um trabalho para trazer de volta as empresas que saíram. Então, quando nós tivermos mais pessoas empregadas, a nossa Secretaria de Ação Social, o orçamento dela vai ser suficiente para atender essa demanda que existe. E eu quero, na nossa Secretaria de Ação Social, criar um serviço de creche para idoso. E como eu falei, eu vou dar a destinação específica ao orçamento. Eu não quero que o nosso orçamento seja consumido com os servidores comissionados. Então, nós vamos fazer esse trabalho de redução de máquina, de atração de novas empresas para Cachoeiro e destinar corretamente o orçamento. Então, acredito que a pessoa podendo trabalhar não vai procurar mais ajuda da Secretaria de Ação Social. Moradores em situação de rua, como o subtenente Paulo Sérgio pretende tratar dessas pessoas que hoje se encontram em situação de rua e Cachoeiro também. Alão, você conhece Cachoeiro, parece que foi mapeado em cerca de 50 moradores de rua aqui em Cachoeiro e no governo passado foi feita uma obra que seria o restaurante de um real. Sim. Está no meu programa de governo transformar o restaurante de um real em albergue. Nós sabemos que a situação de moradores de rua, muitos ali não querem voltar para suas famílias, muitos estão de passagem em Cachoeiro, muitos são viciados, então é uma situação difícil de mexer, mas pelo menos no momento de chuva, de frio, de fome, eles vão ter um abrigo da Prefeitura para poder passar. Aqueles que foram identificados que quiserem ir embora de Cachoeiro, estão de passagem, nós vamos comprar passagem, vamos pedir que eles vão embora. Agora, aqueles que estão ali rodando, que não vão embora de Cachoeiro, mas ficam na rua, nós vamos dar esse atendimento ali. Ninguém vai morrer de frio ou de fome, mas obrigar eles ao voltar para casa, também a gente não tem como. Então, é uma situação realmente difícil, mas esse atendimento, nós vamos criar um albergue ali onde é o restaurante de um real para atender essa população. Muito bem. Transporte público, que também hoje é alvo de muita reclamação em Cachoeiro da PMI. Um projeto de governo de subtenente Paulo Sérgio, como agir para ajudar ainda mais a população que depende do transporte público no município? Pois é, é uma questão muito complicada, muito difícil, gerou muito desgaste para a gestão atual, gera desgaste para a própria empresa que opera o sistema, mas o mundo modernizou, existem transportes de aplicativo, mototáxi, existem várias outras coisas e eu vou legalizar, o mundo está mudando e a gente vai legalizar, não vou criar empecilho para quem quer trabalhar, não. Então, as pessoas vão poder escolher qual transporte utilizar, se elas vão querer ir de Uber, de mototáxi, vão querer ir de ônibus, no seu próprio carro, aí com relação às reclamações que tem, como eu falei, nós vamos auditar a prefeitura e avaliar todos os contratos e convênios, se alguma dessa questão aí não estiver sendo entregue, nós vamos avaliar e vamos ver qual a medida que nós vamos tomar para acertar essa questão aí do transporte coletivo do município de Cachoeiro. Ainda falando sobre transporte, mas agora sobre o trânsito de Cachoeiro de Itapemirim, que também é alto, de outra reclamação por parte de moração da cidade. Como hoje, controlar esse trânsito hoje de Cachoeiro de Itapemirim? Olha só, eu pretendo colocar ali a linha vermelha subindo e descendo, retornar o sentido de mão e contramão ali no centro, onde foi mudado em frente de Shopping Cachoeiro, a Samuel Levi também, voltar a ser mão e contramão, alguns locais ali onde tem colisão lateral com motos, com amputação de membros, e longos períodos de internação, vamos colocar a guarda de reio e vamos ter que desapropriar algumas áreas em Cachoeiro, que eu não sei quais ainda, para criar rotatórias, para desafogar o trânsito, porque tem vários locais em Cachoeiro que as pessoas saem, Cachoeiro cresceu, fazem a conversão à esquerda, então se o veículo sai e pega à direita, já não há engarrafamento, então nós precisamos fazer o trânsito fluir, então como Cachoeiro cresceu, não tem como a gente encurtar caminho, as pessoas vão ter que andar mais um pouquinho para poder retornar para o outro sentido que elas queriam ir, esse trabalho vai ter que ser feito, aí realmente é um trabalho que vai demandar recurso, engenharia de trânsito, eu não tenho solução para tudo, mas a gente vai se assessorar de pessoas capazes para a gente rever isso aí, mas também a tentativa e erro é uma das formas de experimentar, você fez, deu certo, se não deu certo, corrige, até a gente conseguir acertar o trânsito de Cachoeiro, porque realmente o trânsito de Cachoeiro está caótico em determinados horários. Verdade. Candidato, agora vamos falar sobre o Rita Pemerino, qual por seja, que vem morrendo no município de Cachoeiro. E hoje, você em seu plano de governo tem algum projeto de plantar árvores à beira do Rita Pemerino para recuperar nascentes? Exatamente, olha só, nós vamos fazer um trabalho de liderança, um trabalho até que vai ser exemplo para o país, vai ser feito um trabalho de recuperação ambiental para evitar que Cachoeiro sofra com enchentes e sofra com a seca, com a falta d'água. Então, nós vamos buscar recursos da União, recursos do Estado, as empresas que têm que compensar o meio ambiente, essas empresas que têm que fazer compensação de carbono, vamos trazer todo mundo para esse projeto, para que os municípios que compõem a bacia do Rita Pemerino e vamos começar a construir caixa seca e reflorestar a área de preservação permanente. Isso inclui também o próprio município de Cachoeiro, porque a chuva que cair e for retida e for parada no lençol freático, ela vai sair nas nascentes do nosso rio e vai ter um nível constante. Esse é o trabalho, a ideia que eu tenho para o Rita Pemerino que é urgente, não se pode perder mais tempo. Muito bem. Nas comunidades, distritos e zonas rurais e até a própria área urbana de Cachoeiro e de Cachoeiro e de Cachoeiro existem associações de moradores. Em plano de governo do subtenente Paulo Sérgio, existe alguma proposta para o Executivo aproximar ainda mais das associações de moradores? Sim, eu já falei. Eu não vou tratar obra nenhuma com o vereador, vou tratar obra com os presidentes de associação de moradores. Ano que vem, se eu for eleito, eu vou pegar o orçamento destinado para obras e vou convidar todos os presidentes, porque eu acho que são só oito agora, aí nessa ausência, vamos chamar as lideranças desses locais e vamos apresentar nós temos X milhões aqui para a obra. O que é mais urgente na sua comunidade? Para a gente poder atender todo mundo, atender um pouquinho a necessidade de cada um. Então, eu pretendo fazer isso aí, eu pretendo tratar diretamente, valorizar o presidente de associação de moradores, dar a ele o papel que é dele. Hoje, aqui em Cachoeiro, tem 74 bairros e 10 distritos e 19 vereadores. Mais há décadas atrás foi criada a ideia de vereador de bairro. Essa ideia é absurda. O vereador é de Cachoeiro. O vereador está ali para trabalhar para todo mundo. Então, os vereadores defendem obras nos seus bairros e eu vou romper com isso aí. Eu quero que o vereador fiscalize, que o vereador trabalhe para atrair recursos para Cachoeiro e que o vereador seja um parceiro na captação de recursos e desenvolvimento do município. Obras eu vou tratar com os presidentes de associação de moradores. Isso aí vai aproximar o executivo das comunidades. Muito bem. Vamos falar agora de animais, gatos, cachorros que vêm sendo abandonados nas áreas urbanas do município e também áreas rurais. Eu conheço cachorros que ficam nos rios nessa semana. Existe hoje um projeto de subtenente de Molo Sérgio de castração para animais em situação de rua? Sim. Olha só, nosso centro de zoonoses, eles vão recolher esses animais, vão castrar. Nós temos a ideia de criar um site para adoção. Então, o animal vai ser recolhido, vai ser cuidado, castrado e será colocado para adoção. Se passar o tempo e ficar caro para o município, se esse animal não for adotado e ficar caro para o município manter o animal ali, nós vamos soltá-lo novamente. E eu sei que, com o tempo, esse animal, a população de animais abandonados de cachoeira vão desaparecer naturalmente. Então, essa ideia é uma ideia que a gente pode até falar, humanizar o trato dos animais, porque eles não merecem realmente ficar nessa situação que ficam aí jogados, passando fome, sendo maltratados. Então, a gente dá esse tratamento aí para eles. O recolhimento, a castração, o cuidado e colocar para adoção. se alguém se interessar, serão adotados, mas essa é a ideia para os, a minha ideia para tratar dos animais. E com relação aos animais também que provocam acidentes, que são bois, cavalos, que ficam aí perambulando nas pistas de cachoeiro, nós vamos manter um serviço de recolhimento desses animais realmente para evitar acidentes dentro da cidade. Muito bem. Candidato, vamos falar sobre água. Outra reclamação, tanto água e esgoto. Vem sendo muitas reclamações por parte dos moradores de Cachoeiro de Itapê-Mirim. Como hoje o subtenente Paulo Sérgio com o seu prato de governo para sanar esse problema de desabastecimento em alguns lugares e esgoto a céu aberto em outros. Exatamente. Como eu falei, auditoria. Nós vamos pegar o contrato que existe hoje com a empresa que é responsável pela distribuição de água e pelo tratamento do esgoto e vamos ver se está sendo cumprido. se não estiver sendo cumprido nós vamos exigir o cumprimento dele. Existe uma empresa para isso. Ela fatura milhões de reais para isso. Cabe ao município fiscalizar. O município é detentor desse direito e o município não cobra. Então o município tem que cobrar dessa empresa que entregue aquilo que ela se comprometeu a fazer. Então nós vamos cobrar sim. Se eu for eleito prefeito, eu não estou sendo... Alain, eu não pedi dinheiro a ninguém, não devo favores a políticos e não devo favores a empresa. Eu vou ser um prefeito duro, rígido. Eu vou cobrar o que tem que ser cobrado. Eu espero resolver essa questão dessa forma, cobrando o certo. Muito bem. Candidato, nós estamos chegando aqui já na nossa reta final da nossa live e sempre quando chega nesse período da live nós deixamos aberto um trecho para o candidato fazer seu prejuiciamento e falar sobre seu plano de governo para administrar Cachoeira em casa subtenente Paulo Sérgio venha ser eleito prefeito do município do exercício de 2021 a 2024. Pode ficar à vontade. Exatamente, Alain. Olha só, eu agradeço você pela oportunidade e o meu programa de governo ele é bem objetivo. Nós vamos mensurar o tamanho da prefeitura, vamos reduzir frota, vamos... secretários ou servidores comissionados de fora de Cachoeiro vamos valorizar a mão de obra de Cachoeiro e eu vou fazer com que a prefeitura seja leve e seja eficiente. O cidadão de Cachoeiro ele vai procurar a prefeitura e vai ser atendido. O serviço que ele procurar ele vai ser atendido. Vou colocar prazos para tudo quanto é coisa, demandas aí de imóveis, licenças ambientais, tudo que for de competência do município o cidadão vai saber. Eu peticionei esse documento aqui ele vai ter daqui tantos dias eu serei atendido. Então eu pretendo fazer a prefeitura uma prefeitura leve, uma prefeitura funcional, uma prefeitura dinâmica. Eu quero fazer de Cachoeiro um município moderno e recuperar a grandeza de que Cachoeiro teve no passado e hoje ela perdeu por conta aí das agruras políticas que Cachoeiro vem passando. Cachoeiro tem um desmando político muito grande. Os políticos de Cachoeiro perderam empresas e não trabalharam para o crescimento de Cachoeiro e eu pretendo trabalhar dessa forma e recuperar o lugar de destaque de Cachoeiro dentro do Espírito Santo e dentro do Brasil também. Muito bem, candidato. Vamos dar sequência aqui à nossa live ainda com pergunta agora relacionada à cultura do município. Como fazer para resgatar em Cachoeiro de Itapemirim a cultura de folias de reis e outras culturas do espaço de Cachoeiro tem como Cachoeiras e outras... A festa de Cachoeiro mesmo. Olha só, Alan, eu tenho um programa para criar oito eventos de porte nacional para atrair turismo. E como eu falei dentro do começo, eu vou me assessorar de pessoas capazes. Então, todas essas festas tradicionais, a própria festa de Cachoeiro, as festas de bairro, a prefeitura vai entrar trabalhando para quê? Para atrair turista. Se nós trouxermos turistas para dentro de Cachoeiro, a gente aquece a economia. Então, isso tudo vai ser recuperado. A casa do Roberto Carlos, ela tem um acervo muito pequeno, nós vamos ter que trabalhar, fazer um trabalho de garimpagem aí e conseguir colocar coisas que foram do Roberto Carlos ali dentro, porque Cachoeiro é berço do maior artista vivo do país e ganha o quê com isso? Não consegue atrair turista. Então, nós vamos fazer todo esse trabalho. Eu pretendo criar em Cachoeiro um museu, que vai ser o Museu da Memória. Eu quero que esse museu conte, ano a ano, tudo o que acontece na cidade, que tenha um espaço reservado lá de audiovisual. Toda a obra de Roberto Carlos, toda a obra de Jéssica Valadão, toda a obra de Anderson Freire, cada personalidade de Cachoeiro tem um canto ali para a pessoa chegar, assistir filme, ouvir as músicas, ver o trabalho literário dessas pessoas de Rubem Braga. Então, eu quero que as pessoas vejam Cachoeiro e saiam daqui inteiradas com o que é Cachoeiro, com o que foi Cachoeiro, com o que Cachoeiro representa para o Brasil. Eu quero fazer esse trabalho e eu tenho um projeto para isso e nós vamos executar esse projeto. As festas tradicionais serão recuperadas dentro desse programa de valorização das festas de Cachoeiro para a gente fazer um trabalho para atrair turistas. Muito bem, candidato, nós estamos aqui ao vivo no YouTube, no Facebook, estamos aqui com o público no Facebook e também com o público no YouTube acompanhando nesta live. Temos aqui o subtenente Urubatã Rabelo de Bom Jesus, estava acompanhando a live conosco. Ele está deixando aqui um abraço para você. Rabelo, um abraço. E nós vamos seguir aqui com a nossa live, nós temos muitas outras pessoas que estão comentando aqui a live pelo Facebook e depois essa live vai ficar aqui na rede social para ser reprisada por quem quer assistir mais tarde e para quem também está acompanhando agora essa reta final de live. Ainda continuando com as nossas perguntas, nós temos aqui, candidato, em seu plano de governo um programa para livrar os jovens das drogas, consta lá o seu programa de governo. Como vai ser este programa? Você pode resumir sobre a população? Como eu te falei, eu não sei tudo, mas eu vou me assessorar de pessoas para desenvolver. Como é que a gente vai operacionalizar isso, eu ainda não sei. Eu tenho também dentro da pasta de segurança pública uma pasta ali de segurança da mulher. Como eu vou operacionalizar isso? Eu não sei ainda, mas nós vamos ter pessoas capazes ali para poder operacionalizar. Então, talvez o esporte, atividade de xadrez, artes, possam tirar as crianças das drogas, mas como eu falei desde o começo, se o município ocupar o espaço onde é feito o tráfico de droga, as crianças não terão contato com isso. Nós sabemos também que o primeiro lugar onde os nossos filhos têm contato com a droga é dentro da escola, por isso nós precisamos ter disciplina dentro da escola, ter uma escola firme, uma escola positiva, uma escola dura, porque para isso não acontecer. O primeiro lugar onde o nosso filho tem contato com droga, sofre bullying, sofre violência, é na escola. Então, nós temos, se o município assumir, dominar esses espaços aí, com certeza a gente consegue reduzir o contato das crianças com a violência e com a droga. Guarda Mirim faz parte do seu projeto de governo, do seu plano de governo no município? Olha só, existe uma Guarda Mirim aqui em Cachoeiro já e ela é muito bem executada. Eu não sei direito como ela funciona, mas eu sei que as pessoas que estão à frente da Guarda Mirim são muito competentes e ela já existe e funciona muito bem. Muito bem. Candidato, nós chegamos aqui à nossa reta final. O candidato respondeu todas as nossas perguntas com 55 minutos de tempo de live e na fora o período nós ficamos um pouco fora do ar com a conexão do computador e nós vamos agora, deixamos um espaço para o candidato deixar sua mensagem, fazer seu pronunciamento, vamos deixar agora um espaço para o candidato subtenente Paulo Sérgio, que disse, que é o prefeito do município de Cachoeiro de Itapemirim, fazer as suas considerações finais e deixar uma mensagem para a população de Cachoeiro de Itapemirim. Alante, agradeço de novo, agradeço o seu público e eu falo para a população de Cachoeiro o seguinte, que eu estou concorrendo sem acordos políticos, sem dinheiro de fundo eleitoral e sem dever favor nenhum a ninguém. Se eu for eleito prefeito de Cachoeiro, vocês podem ter certeza que tudo que eu coloquei no meu programa de governo, a redução ali para 11 secretarias, eu vou fazer, tudo que eu estou falando que eu vou fazer, eu vou fazer porque eu não devo favor político a ninguém, o partido que eu vou concorrer não me pediu nada e ninguém me pediu nada, eu estou livre, e o meu único compromisso é com você, eleitor, o meu único compromisso é honrar o que está escrito no meu programa de governo para melhorar a cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Esse é o meu único compromisso. Tá joia? Tá certo, olha, muito obrigado, subtenente Paulo Sérgio que atendeu o convite para vir participar nesta live com a galera Gonçalves, deixamos aqui aberto o convite para próximas lives aqui durante esse período eleitoral e se dar tudo certo, os eleitores entenderem que subtenente Paulo Sérgio merece administrar o município de Cachoeiro Itapemirim como prefeito do município, assim seja, e dia 15 de novembro saberemos o resultado final das zonas. Ok, subtenente? Meu irmão, um abraço. Muito obrigado. Nós desejamos para você sucesso nessa sua jornada, na sua caminhada política e que dê tudo certo em seus caminhos. Sim, muito obrigado.